Quem olha para esse casal aparentemente feliz em clima de romance no elevador, nem imagina que um crime chocante envolvendo essas duas pessoas estava prestes a acontecer. Nessas últimas semanas, o caso do empresário que morreu possivelmente envenenado pela própria namorada foi mais um desses que chocou o Brasil. Esse caso tem ganhado novos contornos a cada dia, na medida em que as investigações avançam. Nesse vídeo, eu vou resumir para você tudo o que se sabe até o momento. Essa história começou no dia 20 de maio, quando os moradores de um prédio na zona norte do Rio de Janeiro sentiram um cheiro forte vindo de um dos apartamentos. Eles chamaram a polícia, que foi até o local e encontrou o corpo do empresário Luiz Marcelo Antônio Ormondi, de 44 anos, em estágio avançado de decomposição. Como o corpo tinha marcas de golpe na cabeça, o caso foi registrado como morte suspeita. A investigação da polícia chegou até Júlia Andrade Catermol Pimenta, de 29 anos, então namorada da vítima. Ela suspeita de ter dado um brigadeiro envenenado para o Luiz. Segundo o laudo do IML, a morte teria ocorrido três dias antes, no dia 17 de maio, e Júlia teria ficado convivendo com o cadáver no apartamento durante todo esse tempo. Nesses dois dias, Júlia teria pego o celular de Luiz Marcelo e se passado por ele, mandando mensagens para amigos e familiares, chegando até a cobrar dívidas em nome dele. No dia 18, Júlia foi vista no elevador sozinha. Ela teria ido até a garagem, guardado itens no porta-malas do carro do Luiz e saído logo em seguida. Guarda essa informação sobre o carro que vamos voltar nela mais pra frente. Para consumar esse assassinato, Júlia teria uma cúmplice, uma cigana chamada Suyane Brechac, que seria a orientadora espiritual de Júlia e teria ajudado ela a concretizar o homicídio e depois se desfazer dos bens do Luiz. A polícia teve acesso a várias mensagens trocadas entre as duas. Júlia teria inclusive reclamado com Suyane do mau cheiro que o cadáver estava causando no apartamento. Lembra da informação de que Júlia teria saído com o carro do Luiz no dia 18? Pois bem, esse carro foi encontrado na sexta-feira, 24 de maio, em Cabo Frio, com um homem chamado Vitor Ernesto Souza Chafim. Vitor seria amigo de Suyane e estava com um documento escrito à mão, supostamente assinado por Luiz, transferindo o carro para o nome dele. Vitor foi preso em flagrante por interceptação. Segundo as investigações, a motivação foi principalmente financeira, já que Luiz Marcelo estava resistente a assinar união estável com Júlia. Júlia atualmente está foragida, mas ela chegou a prestar depoimento quando o corpo foi encontrado. Ela disse que esteve na casa de Luiz no dia 20 e ele estava bem. Chegou a preparar café da manhã para ele. Ainda nesse depoimento, ela disse que teve uma briga com ele por ter descoberto uma traição. Chegou a reunião. Chegou a reunião. Chegou oянão.